E aí 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 Salve salve galerinha da crocs game James crocs no comando de Slapin dogs mais uma vez um porra deiro comendo solto aqui E aí E aí E já começamos aqui Sanguinário total aqui porradinho sinistro Se inscreva aí galera ativa o sininho se você quer receber aí Todas as nossas séries aqui deixa o like Pra nós aí Fortalece a galera da crocs games que tem gameplay todos os dias Vamos seguir nossa série de Slapin dogs cada vez mais ficando sinistro A guerra de gangues cada vez Aumenta Aqui a tentativa agora é sobreviver Pois o desligamento da polícia deixa de proteger um pouco aí Mas ele ainda tem as amizades da mafia Então vamos ver como vai decorrer a história Mas aqui pelo jeito já encontramos problemas Com essa galera do Sorrisão Lee Que está enchendo o saco Está perturbando mesmo Está vindo geral para cima Uma brigada sem precedentes Um porradeiro sinistro Uma guerra de locais De posições, de tráfico e tudo mais E o porradeiro continuou É para quem vai dominar A mafia E não vamos deixar aqueles momentos Legal assim Eita porra Esses momentos da slow motion Que mostra a violência em si Olha que delícia Olha só o fatate Finishing Eita O homem é mau E aqui vem geral Para descer a porrada Esse jogo é muito top Piseira galera Aqui na Crocs Games Olha lá porradeiro Tomei a faca do cara aqui Na manha Cadê os outros babaca? Olha lá Vem seu filho Está com medo que eu toque a faca na mão? Está com medo titio Eita porra Tomou minha faca Rapaz Toma Eita Oh delícia Pega a faca Esses caras aqui Moicano são sinistros Esse magrelhinho Tá fazendo aqui Ah daqui menino Esses caras tão fortes Tão fortes Bota esse bicho aqui Isso tá cheirando mal Vai pro lixo Esse cara não vai cair não Esse aqui Toma Cai por bem ou por mal Vai levantar Oh magrelhinho rapidinho Toma Pai esse cara aqui É duro na queda Toma 2 em 1 Vem Ae Bora away Bora away meu filho Bora away que o negócio tá sinistro Uma gameplay hoje De ação frenética Pronto Agora sim Show de bola O cara me deu uma arma E a gente vai se direcionar Até onde estão atacando Nossa vovózinha lá Vovózinha gente boa É Gente boa pra cara Geralta aqui Geralta aqui Agora a gente tem que impedir Que essa galera aqui Se aproxima Eles tão querendo pegar a vovó Rapaz Meus amigos Olha lá Olha lá Corre lazarentos Vou entrar Vou entrar ali Vou entrar Corre away Corre away Aí ó Agora os caras vão vir pra cima Tem que proteger aqui A A A loja Olha geral chegando Bicho complicou galera Encercado aqui Vagabundo tão vindo Na verdade eu nem sei Quem são os vagabundos Se são esses Se são nós Tá bom a munição Ô diabo O cara tá com a 12 ali Olha lá O cara vindo com a 12 ali ó Rapaz Nossa senhora Toma Filho da égua Toma Essa arminha aqui é top Tem mais alguém aí Chegou os caras de carro Eita porra Eita porra Vem mais Nossa senhora Geral 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 Eita porra O cara toma tiro na cabeça Ele sobrevive ainda Morre demônio Eeeh Caiu E a veia gritando A veia Vão ajudar a veia O monge da veia Os caras não desistem Estou vindo pra cima ainda galera Mesmo assim ó O vovó lá deu a Arcarada Se salvou Mas a galera Tá acertando a gente aqui ainda Tô vindo pra cima Por vontade Quero acabar com a gente Preciso de mais munição Mais armas Galera geral Rapaz geral Vindo pra cá Olha o top 12 Tem um cara ali em cima Ainda lá Pelo mapa Tem um cara ali ainda Vamos lá Tá lá indo no carro Será Aqui Olha lá Acran fugiu Lazarento Volta aqui Demônio Tem um carro ali ainda Não viu não Agora morre Lá embaixo Lá embaixo agora Lá embaixo agora Olha lá É muita galera Muita galera É a gang deles Tô vindo pra cima Vieram com vontade agora Pra acabar com a gente Vieram pra cima Com Sangue no zóio Vieram pra nos eliminar Não estão de brincadeira não Não estão de brincadeira O cara me chamou lá É meu amigo O bicho pegou Ah me sobe aí Escorregando Tá chovendo né O que você vai me dar aí O cara me deu um lança granada Da hora meus amigos Da hora Agora se liga Olha que delícia Oh Vida boa Aí olha só Os caras tão cercando a gente ali Né Nossa Nossa Gangue tá ali embaixo E eu tenho que impedir Com que essa galera aqui Chega Tem que defender Aqui nossos aliados Os caras vêm de carro Uma guerra na cidade Não tem Ó Não vem polícia Não vem nada O tiroteio já tá Mais de 10 minutos E ninguém Assonou a polícia ainda Ninguém ligou Pro disco denúncia Olha lá E galera Se liga Se liga só O que vai acontecer aqui Olha a granada Olha o cara voando aqui Olha lá Que doidero Bizarro 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 Olha lá Meu Deus do céu Olha só Olha onde o cara Foi parar mano Minha Nossa senhora Será que morreu? Eita O bichinho voou Rapaz Ah Gostei dessa arma aqui Gostei Gostei Também dá pra atirar Também Você mandar bala Também E ajudar Proteger geral Os caras estão vindo Os caras estão vindo Uma ofensiva Violenta As coisas estão complicando Porque Olha os caras Porque as gangues Estão cada vez mais furiosas O tio Poe morreu A galera que é dominada Total O tio Poe botava ordem E agora Toma aí Guerra Sinistra Uma guerra Sinistra Não para de vir Aí Tá acabando Querendo Bem Agora parece que a polícia Foi acionada Então a gente vai ter que fazer Fugir da polícia Então eu vou fugir da polícia aqui E vou mostrar aí Os melhores momentos da fuga As coisas que mais aconteceu De interessante Por enquanto eu consegui fugir de boa Aqui a polícia Tá botando pressão Alguns acidentes Mas nada relevante Mas teve um acidente em si Que eu tenho que mostrar pra vocês Que a polícia aqui Realmente ela não pensa muito não Ela só vem Na doiderada E ó Eu fiz um derrapado aqui Olha o que a polícia fez Mas o homem ali Envergou Parceiro Não fui eu Eu fiz de tudo Pra não matar o cara Ó O carro sem bater E a polícia ali Fez o trabalho sujo Passou por cima Sem dó E aí eu consegui fugir dela de boa A polícia aqui não é tão eficiente não Vamos até o ponto Que a gente tem que chegar Pra não ver o que vai acontecer Mano Doideira hein Depois aqui ó Se aproximando E vamos acompanhar a história Que tá cada vez mais louco Que esse negócio aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lee will probably ask you to kill her yourself Or you can get her out of here Keep her safe And Sunny stays in jail Ok Ok E é isso aí galera No próximo episódio Eu trago mais um pouquinho Nesse jogo topzera Espero que vocês estejam gostando Vamos até zerar ele aqui Tá massa Eu vou também trazer a DLC dele Que é irado demais Tamo junto É nóis É Crocs Games Fui Tchau Obrigado.